Bom dia, crianças! Sejam bem-vindos de volta às aulas! Bom dia, professora! Quero saber, crianças, o que vocês fizeram nas férias? Eu brinquei bastante com a minha boneca, eu me sei divertida. Eu e a gente se divertida também fomos na casa da nossa vovó. E você, João Vitor? Professora, também brinquei muito. João Vitor! O que foi? Que roupa é essa? Ué, professora, é o meu pijama favorito. Mas, João Vitor, não pode vir de pijama para a escola. Tem que vir de uniforme. É isso mesmo. Regra de conduta para crianças na escola. Não pode vir de pijama. Temos que ir de uniforme. Entendeu, João Vitor? Entendi, professora. Isso não vai se repetir. Muito bem. Crianças, agora é hora da aula de... Tchararara! Pintura! Eita! Eu adoro pintar! Aqui está o seu. Obrigado, professora. Por nada. E aqui o seu, Maria Clara. O lápis de cor vocês dividem, hein, crianças? Obrigada, professora. Ahn? O que foi, MC de vestida? Tá bom. Pode deixar. Eu vou fazer um pitiado muito bonito. Maria Clara, o que você está fazendo? Eu só estou pintando o cabelo da MC de vestida. Agora não é hora de brincar de boneca. Agora é hora de fazer a tarefa. Eu vou fazer a tarefa, mas primeiro eu vou pintar o cabelo dela. Maria Clara? Oi, professora. O João Vitor está certo. Regra de conduta para crianças na volta às aulas. Não pode brincar de boneca na hora de fazer o dever, né, Maria Clara? Ah, professora, desculpa. Isso não vai mais acontecer. Ah, eu espero mesmo. Ó, agilizo sua pintura que já está quase na hora do recreio. Ai, ai, crianças. Elas entram de férias e parece que esquecem todas as regras de conduta na escola. Eba, hora do lanche. O que será que eu trouxe? A minha mamãe sempre capricha na minha lancheira. Ai, que delícia. Maçã é bom e laranja. Parabéns, Maria Clara. Seu lanche está super saudável. Frutas são muito deliciosas. E você, João Vitor, o que você trouxe? Eu trouxe chocolate, bala, chiclete, peruí, e tem mais uma bala e mais um dinheiro. Ai, meu Deus, João Vitor. Isso não é nada saudável. Quantas gozeitas. Olha só, João Vitor. Regras de conduta para crianças na escola e em qualquer lugar. Não podemos comer tantos doces assim. Faz muito mal para a saúde e para os dentes. Parabéns, Maria Clara. É isso mesmo. Entendeu, mocinho? Entendi sim, professora. E agora o que eu vou achar? Pode deixar comigo, professora. Você prefere maçã ou laranja? Maçã. Então pode ficar. Muito obrigada, Maria Clara. Você é uma ótima amiga. Hum... 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 Ufa! Cheguei, professora. Bom dia! Bom dia! Bom dia, gente. Meu Deus, mas você tá muito atrasado. Você viu a hora? A Maria tem razão. Você está realmente muito atrasado. Olha! Sabe o que é, professora? É que eu dormi super tarde e não consegui chegar no horário. Ah, eu sei como é sim. Mas, Henrique, vocês precisam dormir cedo para conseguir acordar cedo. É preciso ter disciplina. É verdade, Henrique. É clara de clara para crianças na escola. Você não pode chegar atrasado. Entendeu, mocinho? Entendi sim. Muito bem. Vamos corrigir o dever. Henrique, enquanto eu corrijo, você faz. Lápis, prestem atenção. Vamos somar. Nós temos dois lápis mais um. Então, nós temos um, dois, três. Eba, professora! Eu acertei! Ah, parabéns! Agora, dois mais dois. Opa, meu telefone. Só um minuto, crianças. Oi, amiga. Sim! É... Não, eu vou sim. Pessoal, pessoal. A professora está conversando com o telefone na hora da aula. Isso é certo? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Mas eu vou resolver isso. Ô, professora! Só um minuto, só um minuto. Pois não, Henrique? Professora, regras de conduta na escola. Não pode mexer no celular do quanto da aula. Ô, ô. Você tem razão, Henrique. Amiga, depois a gente conversa. Galerinha, hoje nós aprendemos novas regras de conduta para crianças na escola. E vocês aprenderam também? Regra de conduta e material escolar na volta às aulas. Vamos fazer um penteado lindo nela. Sim! Hum, não se preocupe, maluco. Não, vou puxar. E mais? Adivinha o que eu trouxe para vocês? Para nós! Dá uma dica, mamãe. É para vocês levarem para a escola. Para a escola? Um helicóptero para a gente voar e passear pela escola. Ou até para a gente ir até a escola, Maria Clara. Vai ser muito legal. Meu Jesus amado, meninas. Desde quando a gente leva helicóptero para a escola? E quem é que precisa de um helicóptero para ir para a escola? Então eu já sei, tenho certeza que é isso. É um unicórnio bem grande para a gente passear com ele. É muito legal essa ideia, mas deve ser um monte de comida gostosa para a gente levar para a escola também. Unicórnio? Comida? Meninas, ai, ai, vocês estão maluquinhas. Espera aí que eu já volto. Tá bom. O que será, Jéssica? Eu quero muito saber. Eu também. Olha só, a mamãe comprou o material escolar de vocês. Material escolar. Isso mesmo. Esse caderno é para a Maria Clara. E esse é para você, Jéssica. Ué, por que vocês estão tristes? Não gostaram? Sabe o que é, mamãe? Esse caderno não tem adesivos. Ele é simples. E também não tem folhas decoradas. Meninas, regras de conduta sobre material escolar. Ter adesivos, folhas decoradas é legal. Mas o mais importante é vocês terem um caderno para escrever e aprenderem cada vez mais. É verdade. Muito bem. Então se animem que agora é a hora do estojo. Esse é da Jéssica e esse é da Maria. Ah, o estojo é bonitinho. Ai, filha, que bom que você gostou. Eu comprei para vocês, assim, bem brilhoso, porque eu sei que vocês adoram. Ah, mamãe, mas esses lápis nem são da marca que todo mundo tem. É, mamãe. A Jéssica tem razão. Crianças, regras de conduta de novo. Nem todos os pais podem comprar os materiais das marcas mais caras. Mas esses lápis também são bons. Façam um desenho aí para vocês verem. Tá bom. É verdade, mamãe. Eles são bons mesmo. Tá vendo só? Não disse? Agora são as mochilas. Maria Clara, essa é sua e essa é sua, Jéssica. Ai, meu Deus. Tristes de novo. O que foi agora? Ai, sabe o que é, mamãe? É porque a mochila é tão simples. A mamãe é a minha, até que é bonitinha. Mas eu queria uma de personagem. Ai, ai, crianças. Vocês têm mesmo muito o que aprender. Olha só, a mochila é para levar o material. Não importa se é simples, se é de personagem. Mas vamos combinar uma coisa? Quando a mamãe puder, a mamãe compra, tá bom? Tá bom. E ai, meninas. Como foi o primeiro dia de aula? Foi muito legal, mamãe. A gente usou todos os materiais novos. E aprendemos muitas coisas. Foi tão ruim assim não ter cadernos decorados, com adesivos. Não, até fizemos um desenho para você. Sim. Quero muito ver. Aqui, mamãe. Ai, que lindo. Eu amei, meninas. Muito obrigada. Ou nada. De nada, mamãe. Galerinha, na escola, o mais importante é estudar e aprender. Sim, e não ter materiais caros e cadernos com adesivos. Beijo, beijo. Tchau, tchau.